A Tres Cabelos trabalha com um público-alvo bem definido. A gente trabalha com autoestima, com empoderamento da mulher negra brasileira. É bem, bem focado, digamos assim. Isso pode ser visto no site, se vocês entrarem na loja virtual, ela é praticamente negro. A cliente que ficou insatisfeita normalmente tem insatisfação quando é a cor, né? Porque é difícil você escolher a cor de uma peruca pela internet. Por mais que a gente dá subsídios para a cliente, a cliente chega lá e queria um preto um pouquinho mais brilhoso, um preto um pouquinho mais acastanhado. Então tem um percentual de troca e que a gente faz a logística. Então ela preenche o formulário no site, devolve a peruca com um código e assim que chegar a peruca para a gente, a gente dá uma analisada, vê se estava em condições normais de retroca e envia o novo produto que ela queira. As perucas, elas são importadas, os Estados Unidos, elas já vêm empacotadas, né? Então já vem desde com papel celofane, uma telinha que cobre, umas coroazinhas de plásticos para não amassar os cachos, que é muito importante nas perucas cacheadas. A caixa em si e um plástico bem firme que contorna a caixa, né? Nós colocamos a marca na parte interna. Quando a gente vai postar o produto, a embalagem tem que ser o mais simples possível, o mais discreta possível. Porque cabelo é uma coisa que chama muita atenção, né? O nosso cabelo, a gente trabalha com fibra sintética, mas se a gente põe a nossa logomarca mesmo, cabelos, chama atenção, porque o cabelo humano, ele é muito caro. Então chama atenção de assalto, de roubo, de trocas indevidas. Então a gente evita fazer uma embalagem muito chamativa de atenção. Nosso fornecedor, nós temos um contrato de exclusividade com o maior fornecedor americano desse tipo de peruca, voltado para a população negra. E por enquanto a gente não tem intenção de abrir nada no Brasil. Agora, por parte deles, já é outras intenções. A concorrência no Brasil, eles trabalham nas lojas que vendem os nossos produtos, os mesmos produtos que nós vendemos, trabalham a maior parte com encomenda. E nós, na Tres Cabelos, nós trabalhamos com pronta entrega. Então assim, não chega a impactar diretamente. A cliente vai numa outra loja, chega lá, ela não encontra o que ela quer, e na Tres ela encontra uma coisa similar, muitas vezes ela acaba comprando da gente mesmo. E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.